A notícia desagradou. Gasolina mais cara a partir de hoje. O reajuste segue o índice do preço médio ponderado ao consumidor final, que é a base do ICMS. As informações são do Minas Petro, o sindicato dos revendedores de combustíveis de Minas Gerais. O governo faz uma pesquisa de preço no estado e quando vai uma alta, o ICMS aumenta, porque houve uma alta no preço de venda em cima do qual ele calcula o ICMS. E essa alta veio em função do aumento de R$ 0,22 de piso cofins que o governo federal colocou sobre a gasolina. Feita uma pesquisa nova, o preço subiu R$ 0,22, o estado subiu o ICMS em R$ 0,08. Só nesse ano é o terceiro aumento. Eu gastava R$ 140, agora eu gasto R$ 170, então realmente está mais complicado. O prejuízo é para o bolso do trabalhador brasileiro. Eu ando 12 quilômetros, vou e volto todos os dias e o meu carro é flex, mas eu estou usando o álcool para economizar. A partir de hoje, o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, cobrado sobre a gasolina, passa de 27% para 29% nas refinarias. Já o etanol diminuiu 5%. Mas isso, segundo o Minas Petro, não significa que o combustível vai ficar mais barato. O etanol hidratado, que é o vendido na bomba para consumir nos carros flex ou nos carros a álcool ou a etanol, vai haver uma redução a partir de amanhã, de 19% para 14%, o que representa mais ou menos 10% na redução do custo. O que não significa que os usineiros não possam subir o etanol amanhã, porque ele não é um produto controlado pelo governo. Esse não é um commodity e é vendido livre numa bolsa que é um leilão. Se o novo reajuste vai pesar no bolso do motorista, os gastos poderão ser maiores, porque a quantidade de álcool anidro misturada à gasolina aumentou. Antes, o governo federal autorizava que fosse adicionado 25% de álcool anidro no litro da gasolina. Hoje, a composição autorizada aumentou 2%. Se o carro for flex, não muda nada. Mas os que rodam só com gasolina serão prejudicados, segundo este especialista. Ele vai sentir realmente um consumo maior de combustível, ele vai ter uma perca de potência no arrancar, no fazer uma arrancada mais rápida, numa retomada de potência, ele vai sentir uma perca de potência nisso aí. E, consequentemente, esses carros que rodam só a gasolina, eles vão ter maior emissão de gases ali, porque é um combustível estranho para aquele sistema que foi construído, que foi projetado. Com o combustível mais caro, a saída para muita gente tem sido usar a criatividade. As amigas tiveram uma ideia, a carona. Anda com ela para economizar. Ah, quer dizer que você está deixando seu carro em casa? E amanhã ela vem no meu e está assim para a gente dar conta.